Olá pessoal, começa agora o Arena Tech. O Instituto de Defesa do Consumidor anunciou hoje que pediu uma liminar para impedir o limite de uso de dados da banda larga fixa. A ação civil pública é contra as operadoras Claro, Oi, Net e Vivo. Na visão do IDEC, limitar o uso de internet banda larga vai contra o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet e a Lei do CAD. A estratégia das operadoras é começar a reduzir a velocidade da internet dos consumidores após um certo limite de uso de dados. Com isso, você teria que usar menos serviços como YouTube e Netflix e também fazer menos downloads. O argumento das operadoras é que restringir o uso da banda larga vai melhorar a qualidade da internet para todos os consumidores. A Anatel apoia as operadoras. Por enquanto, o limite de dados da banda larga continua valendo, mas a redução da velocidade da sua internet deve acontecer só daqui a alguns meses. Esse aqui foi o Renatec de hoje, um abraço e até semana que vem.